E agora rapaz, você fez o alinhamento, já era Filtro delete, tem que ter um ledzinho E retrovisor delete né, e aqui não poderia ser diferente Estrobusão piscando Tá piscando, tá gravando, bora pra aquele noturnão pesado, daquele jeitão E bora rapaziada, noturneira vai começar daquele jeitão, dá um salve meu parceiro Rapaziada, hoje noturno vai ser com as duas bis, a de queixo, da start e a minha aqui Rapaziada, você que tem bis, ou você que vai ter uma bis As duas chaves que você vai precisar é, uma chave 14 e uma chave estrela ou Philips Depende da região onde você mora Pra que é isso Neyvide, eu vou lhe mostrar agora Primeiro, a estrela, pra sacar aquele velho filtro, tá ligado A gente já começa assim, naquele puro alinhamento Que o noturno tem que ser pesado, tá ligado irmão Não vai, não vai querer Querer andar de filtro, que esse negócio aí não vive não pai Segue com nós aqui que você vai ver o que é que, como é que se vive, tá ligado É, no modo, no modo Neyvide Motovlog, tá ligado Vou tirar aqui minha rapaziada, daquele jeitão Tá ligado Cadê, tá saindo Porque esse parafuso aqui é mais escondidinho São quatro rapaziada, mas como eu já deixo a minha aqui no jeito Já deixo já só dois parafusos Pra ser rápido pra colocar e rápido pra tirar A capa e o filtro Isso aqui tudo, você pega Bota aqui Pronto Isso aqui Isso aqui já tá solto Alinhamento dois É isso aqui Tirou esse Beleza Próximo Toda vez eu esqueço pra que lado esse negócio roda Tirou de cá rapaziada Já foi Vamos guardar tudo aqui, né Daquele jeitão Você pega tudo isso aqui, pai E joga no baú Por isso que eu gosto de bis, velho O baú salva demais, velho Demais, demais, demais Botou tudo aqui, ó Os parafusos tá lá, tá A chave 14 é A chave 14 você só usa pra colocar, rapaziada Dá pra colocar assim chave? Dá Sei que vai ter o bonzão Ah, não precisa chave pra pôr retrovisor Mas de vez em quando ele Ele só trava na direção errada Então você com a chave você já evita Bota ele certinho e aperta E agora, rapaz Você fez o alinhamento Já era Filtro delete Tem que ter um ledzinho E retrovisor delete, né E aqui não poderia ser diferente Estrou o buzão piscando Tá piscando, tá gravando Bora pra aquele noturnão pesado Daquele jeitão O que é o Guinho? Oi Eu e o Vogueano Vai Bora, pai Que aí a gente já começa assim Liga o estrobuzão, pai Abre alas que nós tá passando Ó, reduzida Tem que ter a tocada, pai Não vai tocar sem ter a tocada, não Porque Senão você se passa Ó lá E a de lá tá na mesma pegada Filtro delete Retrovisor delete E é pra lá que vai, pai Meu torneiro é pesado Daquele jeitão que vocês gostam Vambora Já vai abrir Tá ligado, né, pai? Sinal a noite Vocês tem que ficar ligeiro Bora que bora, meu parceiro Daquele jeitão, pai Daquele jeitão que vocês já sabem Passou Sempre que vai entrar no corredor, pai Vai fazer esses cortes Olha pra trás Não vai querendo entrar de vez, não Senão você se passa Daquele jeitão Vou na turnuzão pesada Pega aí de respeito, ó, pai Ali tem que respeitar a família Ave Maria Um dia a gente chega Naquele naipe ali, rapaziada Já falei pra vocês Que eu amo moto carenada, velho Moto carenada tem um Toma meu coração, velho Na moral Quem sabe um dia nós lança Quem sabe não A gente vai lançar A gente tem força de vontade E nós trampa E crê em Deus, tá ligado? Coloca nas mãos de Deus Só esperar que vai dar certo E é macho, rapaz Liga o estrobuzão, pai E marcha Cê tá doido O estrobuzão só deixa ligado Na hora que eu vou ultrapassar Tá ligado? Quando eu vou ultrapassar Eu vou entrar no corredor Tá ligado? Se você usa LED strobo, rapaziada Deixa o bagulho ligado 24 horas Você, na moral Você tá pagando de doido Tá ligado? Então use só nas horas ideais, rapaziada Até porque se você andar toda vez 24 horas com o bagulho piscando, né, pai Não vai adiantar nada Pô, era pra gente subir ali Ó Bora pegar a volta aí Subir ali, rapaziada Porque se nós seguir por aqui Aqui é perigoso, velho Rola sempre comando ali, tá ligado? Então É melhor evitar E, rapaziada Se vocês gostam de vídeo de entreguinha Só acompanha, rapaz Se inscreve Tamo rumo a 30 casão A gente vai tá fazendo os vídeozões Nas entregas E entrega pesada, rapaziada Tá ligado? Então só acompanha, rapaz Cola com nós Você gosta de conteúdo zão de bis Tá ligado? Essas motos mais baixas Cola com nós Aqui tem conteúdo todos os dias Meio dia, 11 horas E só Só conteúdo pesado, meu parceiro E aí, tiozinho Pô, tiozinho Você é um ano Sabia que tinha um buraco ali Eu só não lembrava onde era Vou abrir a viseira aqui, minha rapaziada Bora, rapaz Puxa o bonde Se estrava a corredor Rapaziada Meu Deus do céu Estrava a corredor Nós temos que se sair logo E o grauzinho O velho grauzinho Olha, rapaziada Vocês falam aí de bis mais antiga 2012 aí, ó E vive, viu, pai? Aqui vive Então, tô falando Eles comentam Ah, porque a minha é 2015 Ah, a minha é 2012 Dá pra mandar melodia? Manda melodia aí, pai Sobe aí na melodia Pra eles verem Não importa o ano da sua bis, rapaziada Não importa É a tocada, ó lá, ó É, pô O que importa é a tocada Naquela tocada brava Que só a gente tem Você já tá ligado, né? Ó, ó, ó O freio dianteiro não tá muito bom, não Tem que tá melhor O freio dianteiro tem que melhorar Ele tá muito pesadinho O freio dianteiro tem que ser só o toque, rapaziada Tá ligado? Só o toque Tá ligado? Vai aqui daquele jeitão Cê tá duro Quebra calma E não abre não, é, meu parceiro Vai abrir agora Piscou vermelho aqui do pedestre E é daquele jeitão, minha rapaziada No torneiro é de bis Cês pedem conteúdo de bis Então cês tem que deixar o like Tá ligado? Fecha o buraco imenso ali, véi Cês pedem conteúdo, rapaziada Ainda mais também cês Cês tem que ajudar E deixar aquele likezão, tá ligado? Fortalece demais, véi E quem não é inscrito, né? Tem que se inscrever Uma viatura bem ali Passa na manha, cê da dor Tá tudo fazendo barulho aqui dentro do baú O bom da bis é isso, rapaziada Cê tira retrovisor, filtro Joga tudo dentro do baú e já era, pai Acabou Tem negócio de dor de cabeça, não Já 160, né, pai? Cê tem que andar de mochila Por isso que eu falo, rapaziada Em muitos aspectos eu prefiro a bis, véi Enrola o cabo, pai Melodia que manda é nóis Eu tô doido pra pegar uma pop, rapaziada Pra dar um couro Aí eu vou mostrar pra vocês Pra vocês ficarem botando comparativo Bis ou pop? Qual vocês preferem? O bagulho que vive é bis, rapaziada Baú 125 cilindradas Dois cê é doida, bicha carenada Monstrona Tem A pop vive também Mas entre esse comparativo Entre as duas aí, pai Não tem como não, né? Tá ligado, né? A gente tem que ser sincero Eu dou a minha opinião Minha opinião é essa, rapaziada A bis vive mais, né? Até porque eu tenho uma, né? Sai da frente Tá ligado? É nessa pegada, rapaziada Vai passar o carro assim Se você tá com medo do cara entrar na sua frente Bota o estrobuzão, pai E tchau Marcha Olha Ave, mãe A bicha sai pulando é tudo Uh Bis vive demais, meu parceiro Vambora, rapaziada Meta a zona de um carro aí Vou tá assistindo ainda Deixa aquele likezão O bagulho é doido Uh Você tá maluco, rapaziada Você tá doido? É pura melodia, rapaz Aquele noturneiro é pesado Infelizmente não encontrei uma pop Pô, rapaziada Minha felicidade é quando eu vejo uma pop vindo ousada Vem, 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 seu sacana Que seu papai é que te dá o seu, seu doce Você tá maluco, ué Fazer a volta aqui Pega reduzida, ó Se ligou na reduzida, pai? É sem apavor, meu parceiro É só na tocada Se vocês querem aprender a reduzida A passada de marcha na bombada E a melodia Tenham todos esses vídeos aí já postados Todos esses vídeos 160 não tem um pra 160 não Oxi Aqui não tem nem pra ninguém não, rapaziada Até XRE nós mete marcha Nós pode não ganhar Mas que nós mete marcha, nós mete Bota os trobozão pra cantar, ó E marcha, meu parceiro Só não pode levar desaforo pra casa Você tá doido? Foi, ó Já foi Reduzidão, né? Toda hora colocando a mão no bolso aqui Pra ver se caiu alguma coisa Cadê o Arthur, hein? Queixo da Star sumiu Cadê o queixo, hein? Ó, tá vindo aí Viu um farolzão amarelão, hein? Pode ter certeza que é ele, viu? Você tá doido Não farol, não Refletou E, rapaziada Você quer deixar a moto de vocês chave? Link na descrição A loja do nosso parceiro Rodrigo 011 Lá tem as melhores peças Envia pra todo o Brasil Totalmente de confiança e qualidade Oseldo cintura Onde está atitã é? um aí Onde está a E B Came acá Certo, esses buracos aqui Bicho bate, que cê pega a coluna Chega a dó, rapaziada E rapaziada, vou tá deixando esse vídeo Zão por aqui, quem gostou deixa aquele like Zão, pra me encostar ali pras entreguinhas Quem gosta de vídeo de entrega já se inscreve Amanhã já tem os vídeos Nas entregas aí de bis aí, daquele jeito Não, puro desacato Valeu, falou, é nóis e fui